De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos. 6 horas e 21 minutos, a gente tem destaque de polícia. Olha só, o Fábio Alancar, de 42 anos, foi encontrado morto na AM-010. Essas e outras notícias, quem traz pra gente é Vitor Gouveia, aqui nos detalhes. Vitor. Bom dia, Márcio, bom dia, Juliano, bom dia a todos que assistem o 6 horas notícias. Mais uma semana começando, nós estamos aqui ao vivo para trazer as principais informações que aconteceram no domingo e também na madrugada desta segunda-feira. Olha só, nós vamos começar as nossas informações hoje com as ocorrências policiais. E um homem, na madrugada desta segunda-feira, acabou sendo assassinado a facadas lá na comunidade Nova Esperança, que fica localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo. Segundo informações da polícia, a vítima teria recebido uma visita de um cidadão que foi identificado apenas como Marinho. Esse Marinho foi visto pelos populares lá, que moram do lado da casa dessa vítima, saindo da residência. Foi então que os vizinhos acabaram encontrando o corpo da vítima e acionaram os policiais. A polícia disse que esse crime pode ter relações com o tráfico de drogas. E olha só, uma segunda ocorrência que a gente traz agora para vocês é que um adolescente de apenas 17 anos teve a sua mão decepada lá na zona leste de Manaus após uma briga. Essa briga envolveu outros dois homens. Esse adolescente, segundo informações das testemunhas que presenciaram essa briga, esses dois homens estavam brigando porque um deles tentou convencer o sobrinho de 13 anos do outro a entrar para o tráfico de drogas. Olha só que coisa. Então teve a confusão, começou a ter a briga e um desses homens acabou puxando um teçado. Foi aí que esse adolescente de 17 anos foi tentar apartar essa briga, foi tentar separar a briga e na confusão ele acabou tendo a sua mão decepada. O adolescente de 17 anos foi encaminhado para o Hospital Platão Araújo, junto também com esses dois homens que também ficaram machucados. Eles passaram pelos procedimentos lá de atendimentos médicos e depois os três foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Olha que coisa. E uma última notícia que a gente traz agora nas ocorrências policiais é que uma criança de apenas seis meses de idade, ela foi resgatada pelo Conselho Tutelar por causa de maus tratos. Os conselheiros tutelares receberam essa denúncia informando que essa criança estaria passando por maus tratos. Foi então que eles se deslocaram até a casa da denúncia e realmente eles constataram que essa criança passava mesmo por maus tratos. A mãe deixava a criança sozinha em casa e ia fazer programas e essa criança ficava lá desassistida. Essa criança foi encaminhada para um abrigo aqui da capital e agora vai ficar aí junto à disposição do Conselho Tutelar. A mãe foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre esse caso. Essas, Márcio e Juliano, essas são as ocorrências policiais que eu trago agora segunda-feira e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações ao vivo para vocês que estão assistindo aí o 6 Horas Notícias. Volto com vocês. Obrigada, Vitor Gouveia. Daqui a pouco ele volta com outras informações. Enquanto isso, a gente vai trazendo notícias para você também do fim de semana. Um jovem de 20 anos morreu afogado enquanto pescava com o irmão na comunidade Remanso do Boto, na zona rural da capital. Uma cãibra teria motivado o afogamento. Foi no final da manhã deste sábado em uma comunidade próxima ao Remanso do Boto, área rural de Manaus. Denilson Leão Carvalho, de 20 anos, pescava com o irmão quando se afogou. No momento que ele foi atar a malhadeira, ele sofreu cãibra e entrou em desespero e acabou se afogando. O corpo foi encontrado em uma profundidade de aproximadamente 3 metros pelos próprios familiares. Foi o irmão da vítima quem solicitou a ajuda do corpo de bombeiros para removê-lo até aqui, a base fluvial do Pelotão, que fica no centro de Manaus. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação da família. E olha, Fábio Olencar, de 42 anos, foi encontrado morto na M-010, sem roupa e com sinais de espancamento. Vitor Gouveia vai trazer as informações aqui para a gente. É isso mesmo, este crime aconteceu lá no ramal São Francisco, que fica no quilômetro 42 da rodovia M-010. O corpo do homem estava despido e com várias lesões na cabeça e também nas costelas. Segundo informações dos moradores que são daquela região, ele estava andando nu lá pelo ramal. Quando ele começou a fazer gestos obscenos e também a incomodar as mulheres que ficam, que são moradoras daquela região. Ainda segundo os moradores, este homem estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Foi quando, incomodados com essa desordem que esse desconhecido estava aprontando por lá, que alguns moradores ficaram revoltados e acabaram agredindo, pegando pedaços de pau e agredindo este homem, que acabou morrendo na hora. Segundo informações da polícia, as pessoas que cometeram este crime, esses moradores, não foram identificados até o momento. O corpo deste homem, ele acabou sendo encaminhado para o IML, para passar para o exame de necrópsia e também para ser identificado pela família. O caso agora deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Volto com vocês. Obrigado, Vitor. Márcia. E a gente ainda traz notícias do fim de semana, Juliano, um corpo de um homem também foi encontrado e ele foi morto a tiros na zona oeste da capital. Vamos ver. É isso mesmo, esse crime aconteceu aqui na Rua Pico das Águas, no bairro São Gerardo. Foi na madrugada deste domingo. A polícia, ela investiga aí duas versões deste crime. A primeira versão que foi relatada por testemunhas, este homem que não teve a identidade divulgada, ele estava andando aqui na Rua Pico das Águas, descendo a rua, e quando ele chegou na esquina, ele foi abordado por um carro de modelo celta de cor azul. Segundo as testemunhas, este carro parou aqui na esquina da Avenida Constantino Nery com a Rua Pico das Águas e dois homens que estavam dentro do carro acabaram disparando quatro vezes. A gente já acompanha aqui o sangue da vítima que ainda está no chão. E desses quatro disparos, três acertaram o tórax da vítima que acabou morrendo na hora. Essa é a primeira versão relatada aí pelas testemunhas. Já a segunda versão, que também foi relatada por outras testemunhas, falou que este homem, ele não veio andando pela rua. Ele estava dentro do carro já. O carro vinha aqui na Avenida Constantino Nery. E quando chegou aqui na esquina da Rua Pico das Águas, esses dois homens, esses dois criminosos, teriam apenas desolvado o corpo da vítima já sem vida. Então a polícia ainda vai investigar esse caso para saber qual é a versão verdadeira e também quais são as causas deste crime. Câmera de segurança aqui da Redondeza vai ajudar a polícia aí na investigação. E segundo as informações ainda da polícia, esse crime, pelas circunstâncias e pelas características, pode se tratar de um acerto de contas aí do tráfico de drogas. Olha que coisa. Então agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar esse caso. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor. Teve um outro caso também no fim de semana de um outro homem que foi morto a tiros, dessa vez na zona oeste da capital. Davidson Carvalho de Souza, de 33 anos, morreu ao ser atingido por vários disparos no Campo e Sales, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, dois homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos que atingiram as costas e a barriga da vítima. Davidson chegou a ser socorrido pelos populares e ainda caiu do carro que o transportava até o hospital, mas não resistiu. Que situação, né? E olha, dois homens foram presos, suspeitos de furtar produtos de uma loja de eletroeletrônicos na zona sul de Manaus. Três televisores e uma arma foram apreendidos com os criminosos. Mais informações com o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. A prisão dos dois homens, um de 32 e o outro de 38 anos, aconteceu na rua 13 de maio, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano receberam uma denúncia anônima durante a madrugada e por volta das três horas da manhã conseguiram localizar os dois suspeitos. Nós vamos conversar agora com o tenente Tiago Mascarenhas, que foi quem estava comandando a sua operação. Como é que vocês chegaram até esses dois suspeitos de terem roubado uma loja de eletroeletrônicos durante a semana, né? Bem, na madrugada de ontem, né, equipes da ROCAM receberam denúncia, veio o WhatsApp denúncia, de que um dos elementos que havia participado do furto da loja APA Móveis estava nessa localidade aí, na rua 13 de maio, no bairro de Educandos. Então, equipes da ROCAM deslocaram até o local e ao efetuar a abordagem, revista ao local, já encontraram dois televisores, produto do furto. Foi localizado lá um outro indivíduo, por nome Rômulo, e encontrado mais uma TV que também fazia parte do roubo da loja. Foi consultado o nome do Rômulo, segundo o infrator aí, e ele já tinha passagem por tráfico, né? Feito uma breve entrevista com o mesmo, perguntamos lá se ele teria algo de ilícito na sua residência, tipo entorpecente, não. Mas disse que tinha uma arma de fogo, então foi localizado uma arma de fogo. Os suspeitos foram levados até o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi lavrado o flagrante por crime de furto e também, no caso do Rômulo, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que pistola calibre 380 é permitido aqui em nossa cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. E agora a gente tem mais informações ao vivo, né, Márcia? Isso, o Juliano Couto com o Vitor Gouveia, que traz informações de mais manifestações essa semana e parece que começa já nesse dia de segunda-feira. Oi, Vitor. Bom dia de novo. É isso mesmo, Márcia. Nós já estamos acompanhando essa manifestação dos professores desde o começo e nós estamos trazendo agora atualizações sobre essa situação. Nós sabemos que os maiores prejudicados disso tudo são os alunos que, infelizmente, ainda continuam sem aula e pela previsão do sindicato dos professores, as paralisações ainda vão continuar. Nesse final de semana, eles tiveram uma assembleia geral onde eles acabaram decidindo que vão permanecer com a greve. Eles decidiram algumas situações referentes a essa greve. E uma delas é que a paralisação vai continuar e por tempo indeterminado até que o governo aí dê uma contraproposta melhor do que eles estão oferecendo. A gente sabe que o governo está oferecendo aí 3,93% de reajuste e os professores querem, no mínimo, 15%. Então, por causa desse entrave, a paralisação dos professores deve continuar. O que ficou decidido também nessa assembleia é que os professores vão entrar com recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para recorrer sobre a decisão do desembargador que proíbe, que criminaliza essa greve dos professores. A gente sabe que foi expedido pelo Tribunal de Justiça uma multa de 20 mil reais diárias, podendo chegar até 400 mil. Então, o sindicato, a Aspron Sindical, vai entrar com recurso para recorrer dessa decisão do Tribunal de Justiça. E também, Márcia e Juliano, hoje, às 8 horas da manhã, está marcado mais um ato de manifestação aqui na frente da sede do governo, onde nós estamos ao vivo agora. E esses professores, eles querem uma reunião com o secretário da Fazenda aqui do Estado para que ele possa dar uma contraproposta melhor do que esses 3,93% que eles estão oferecendo. Caso o secretário da Fazenda atenda os professores hoje e dê uma contraproposta melhor, os professores também estão dispostos a fazer uma Assembleia Geral extraordinária de urgência para que as aulas voltem até normal. E olha, Márcia e Juliano, não é só os professores que estão em greve. Também o Sindicato dos Peritos do Estado do Amazonas tiveram uma Assembleia também nesse final de semana e acabaram decidindo que eles vão entrar em greve juntamente com os professores. Segundo informações lá dos dois sindicatos, os dois sindicatos vão andar de mãos dadas. A reivindicação dos peritos, Márcia, e Juliano, eles querem a data base do ano de 2015 até o ano de 2019 que o governo não está repassando, ou seja, o salário deles não está sendo reajustado desde 2015. Então, por conta disso, os peritos aqui do Estado do Amazonas também vão entrar em greve nesta segunda-feira. Então, atualizando aí, os professores permanecem em greve e agora também os peritos do Estado do Amazonas vão entrar em greve a partir de hoje. Márcia, Juliano, daqui a pouco voltamos com mais informações. Obrigada, Vitor Gouveia. Uma semana de manifestações, uma semana de problema para o governo do Estado resolver, né, Vitor? Juliano. Ô, meu Deus, desculpa. A gente estava com o Vitor na cabeça aí, eu entendo. Sim, e o Vitor Gouveia estava de plantão ontem, a gente já chega hoje de manhã, então a gente vai chamar o Vitor ainda outras vezes aqui. É o 6 Horas Notícias do Vitor. É complicado mesmo essa situação. Primeiro que os professores estão nesse impasse, né? Eles querem 3,93, o governo quer dar 3,93 de reajuste e eles querem 15, quer dizer, é uma disparidade, é muito longe do que o governo está ofertando. E agora, a história dos peritos que é imprescindível para qualquer situação que acontece lá no Instituto Médico Legal são os peritos que avaliam os exames de corpo, né? De necrops, né? De delito, se bateu na mulher, se não bateu, se teve agressão, se não teve, se foi briga no trânsito, se não foi, eles é que fazem isso. Então, realmente, o governo está com dois pepinos aí na mão para descascar e tentar fazer uma salada. E essa semana, eu acompanhei esses dois casos dos professores, né, que o governo quer dar 3,93% e eu conversei com os deputados lá da Assembleia onde eles estavam explicando para a gente, para a nossa equipe de reportagem, que, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal impede que esse valor possa ser um pouco maior. A gente vive uma crise hoje no governo, uma crise da segurança, crise da saúde, principalmente, e acaba que a lei de responsabilidade fiscal impossibilita que esse valor possa ser um pouco maior. Mas é claro que a gente precisa avançar nessas negociações com os professores, com os peritos também, porque a gente teve aí o aumento, o reajuste dos delegados e acabou que os peritos mais uma vez ficaram de fora e a gente precisa também, até porque o número de delegados é muito maior que o número de peritos que chega a menos de 100 peritos. E o trabalho deles é muito importante para um Estado que é enorme. E só para fazer uma lembrança, para trazer aqui um caso que nós noticiamos na semana passada, no Agora, noticiamos aqui no Seis Horas também, o caso do estuprador que estava com o processo arquivado, ele que era um estuprador em série, havia estuprado várias pessoas, várias mulheres em novembro de 2016, em janeiro de 2017, quer dizer, ele era quanto mais no crime de estupro e o processo estava arquivado porque não se conseguia identificar quem era o autor do estupro. E a partir de informações com a ajuda da perícia técnica e com o banco de dados, descobriu, fez uma batida de informações, um encontro de informações da carga genética dele e da carga genética do banco de dados que já havia sido processado por estupro anteriormente e conseguiu chegar até ele. Então, ele que já havia sido processado foi preso novamente e vai responder por todos os crimes de estupro que ele cometeu graças ao trabalho da perícia. Então, a gente não pode ignorar a importância da perícia. Isso é verdade. E agora, a gente vai dar uma pausa nas ocorrências policiais embora agora a gente também vá falar sobre notícias policiais, é que a gente agora vai ao giro do interior do estado. Vamos a Manacapuru. Policiais militares da Força Tática que atuam no 9º Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru detiveram dois homens acusados por tráfico de entorpecentes no município. Os dois homens tentaram fugir no momento da abordagem policial. Eles estavam com oito porções de maconha e 16 porções de óxido. Os suspeitos, juntamente com os materiais apreendidos, foram apresentados na primeira delegacia regional de polícia civil de Manacapuru para os procedimentos legais. Ainda em Manacapuru, um foragido da justiça identificado como Leandro Almeida Ferreira de 22 anos e outros dois homens identificados como Alcebia Desbatista Marinho Neto de 28 anos e Gabriel Encarnação Menezes de 18 anos foram presos durante a madrugada no município. A prisão do trio aconteceu no Beco Edmilson Teles, bairro Novo Manacá, enquanto os policiais patrulhavam pelo local e avistaram os três suspeitos. Segundo o comandante da guarnição, ao ver os policiais, houve uma tentativa de fuga, porém, em uma rápida ação os três foram abordados. Durante a revista, a polícia encontrou pedras de ox, maconha, uma balança de precisão e sete munições calibre 22. Um dos presos era foragido da justiça. Em Coari, policiais militares do 5º Batalhão prenderam infratores suspeitos de roubos no bairro Ciganópolis e apreenderam um simulacro de arma de fogo. Foi preso Jessé Monteiro dos Santos de 20 anos e o menor de 17 anos foi apreendido. Os policiais militares prenderam a dupla após denúncia de que os dois infratores estariam roubando transeuntes nas proximidades do Centro Cultural do município. Vamos agora a Parintins. Policiais militares de serviço no distrito de Vila Amazônia na manhã de domingo atenderam a um chamado para atendimento de suposto afogamento no balneário conhecido como Sabá, localizado dentro da comunidade Vila Amazônia. Adriano Pereira da Silva de 9 anos foi encontrado morto por afogamento. Ele estava no balneário acompanhado da mãe que, segundo ela, se descuidou da criança e quando a mesma foi encontrada já estava morta. Ainda em Parintins, Leilson de Souza e Souza de 24 anos foi preso suspeito de arrancar parte da orelha da esposa e de agredir a cunhada. Os vizinhos teriam ouvido os gritos das vítimas e acionaram a polícia. O homem tentou fugir pulando pela janela da casa e, posteriormente, os muros das casas vizinhas. A polícia fez a busca do suspeito pela área e o encontrou em uma construção abandonada. O agressor foi encaminhado para a delegacia do município e a mulher para o hospital regional para receber o devido atendimento médico. Ainda em Parintins, depois de uma briga em frente a uma casa noturna, localizada na Avenida Amazonas, no centro de Parintins, o jovem Rony Cunha Guimarães, de 22 anos, foi assassinado a tiros por dois homens que, segundo testemunhas, perseguiram a vítima. Rony foi atingido com dois disparos, um dos tiros perfurou o fígado da vítima. Testemunhas reconheceram um dos suspeitos e a polícia militar o prendeu em flagrante. Eros Barbosa Amoedo, de 20 anos, foi levado para a terceira delegacia interativa de polícia. Agora em Maués, Cleiton Lavareda fugiu da unidade prisional de Maués. Ele tentou se esconder em uma área de mata. A polícia de Maués fez buscas pela mata e ele foi encontrado ainda nas proximidades do presídio. Não foi a primeira vez que ele tentou fugir do presídio. Vamos continuar ainda com as notícias do interior, porque em Parintins, no fim de semana, o escritório da ADAF prendeu 100 quilos de pimenta de cheiro e 200 quilos de manga procedente do estado do Pará, sem a permissão de trânsito vegetal. Quem traz as informações é Tadeu de Souza. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram em Manaus. O escritório da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do estado do Amazonas realizou a apreensão de frutas procedentes do estado do Pará no porto de Parintins. Para tentar driblar a fiscalização, uma carga de pimenta do reino estava dentro de caixas de maçã, mas o produto foi apreendido. A outra carga apreendida era de manga. As duas cargas eram procedentes do estado do Pará, onde o Ministério da Agricultura identificou focos da mosca da carambola. A operação aconteceu no porto de Parintins, onde está instalado um posto permanente de fiscalização da DAF. O produto foi descartado no sábado na lixeira pública. Ao todo, foram apreendidos 100 quilos de pimenta do reino e 200 quilos de manga. Era esse o nosso Destaque. Volto com vocês aí no estúdio. E neste domingo, a Polícia Ambiental e a Polícia Militar apreenderam aproximadamente 13 metros cúbicos de madeira serrada e 8 metros cúbicos de pau de escora sem documento de origem florestal. Um homem de 30 anos responsável pela madeira foi conduzido ao primeiro Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. A madeira permanece no local por não ser possível fazer o transporte. vamos passar mais uma vez o bloco vamos embora para o intervalo você que está aí do outro lado eita eu estou rindo gente mandaram eu ir eu fui eu sou obediente. E era só gente aproveitando para você mandar a sua foto aqui para a gente com o seu nome com o seu bairro para você aproveitar a promoção surpresa que a gente vai ter essa semana o sorteio na sexta-feira é surpresa que nem a gente está sabendo. É uma surpresa tão surpresa que vai ser surpresa para a gente também. Só sabemos que sexta-feira vai ter premiação para você isso é que é importante o que será não se preocupe que vai ser coisa boa a gente não vai trazer prêmio de coisa que não é legal. É isso aí e a produção está falando que é coisa boa então manda a sua foto mostra que você está acompanhando só vale se você tirar foto com a gente de fundo mostrando que está acompanhando aí os 6 horas notícias. É não vale do intervalo não e nem de outro lugar não. Nessas outras fotos você pode mandar para eu já acordei que a gente vai mostrar aqui no nosso 6 horas notícias manda a foto de como é que foi o domingo de páscoa como é que foi o almoço como é que foi o café da manhã nesse domingo de páscoa a criançada comendo os chocolates vale também para o já acordei agora para a promoção só com o programa no ar com 6 horas no ar é verdade olha só no próximo bloco a gente vai trazer oportunidade de emprego para você e claro também a previsão do tempo é isso tudo isso e muito mais daqui a pouquinho não sai daí não não sai daí não Legenda Adriana Zanotto